Um encontro de companhia de reis aqui na cidade de Pereira Barreto, não certo? O pessoal que estão aí marcando presença na nossa festa que tem conto de bandeiras de Santos Reis, Renan e Luíno Sonda Silva agradecendo ao pessoal também do JN Filmagem, lá da cidade de Macaubal Alô João Natal, alô Cristina, sejam bem-vindos à cidade de Pereira Barreto Obrigado Música 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 Vou fazer uma chegada sem intervalos, sem imagina, de lá até lá Eu vou fazer Música Música Viva Deus do Senhor Viva a todos que estão pisando Viva a Sagrada Relibrada Viva nós todos o Senhor do Senhor do Senhor Viva a salva de palma, né? Música 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 Obrigado.